Em cerimônia realizada no Hotel Colonial Plaza, na noite da terça-feira, dia 6 de maio, foi impostado o novo Conselho de Turismo de Pindamonhangaba. O CONTUR, que estava com suas atividades paralisadas há dois anos, volta ativa para movimentar o turismo na cidade. Para explicar um pouco sobre o Conselho e também sobre suas ações, nós conversamos com a diretora de turismo de Pindamonhangaba, Gislene Cardoso. A diretora contou detalhes sobre como será o funcionamento do CONTUR daqui para frente. Hoje, damos início ao Conselho Municipal de Turismo, são 35 membros, são pessoas ligadas à rede pública e também à rede privada. São empresários que trabalham com o desenvolvimento turístico da cidade, desde a parte de gastronomia, hotelaria, atrativo turístico, empresas de agência de viagem, empresas de transportes, são diversas pessoas que têm o interesse do desenvolvimento turístico do município. Você falou que esse Conselho ficou desativado um certo tempo e está retornando agora, né? Exatamente. Em anos anteriores, a cada dois anos é feita uma eleição. E por mais de quatro anos ficou parado. Então nós tivemos algumas mudanças, incluímos alguns novos nomes de força para o turismo da cidade. Aí tivemos que passar por uma emenda na Câmara, um decreto, foi aprovado e hoje pudemos fazer a posse dos novos membros do Conselho Municipal de Turismo para representar a atividade do ramo de turismo na cidade de Pindamonha Gaba. Então agora com o Conselho formado, já empossado, quais serão as ações desse Conselho? Daremos início no dia 19 com a eleição do presidente, vice-presidente. Então os membros já terão o primeiro trabalho a ser realizado no dia 19, no auditório da prefeitura, a partir das 19h30, onde entre eles decidirão quem será o presidente, vice-presidente. Daí por diante faremos um novo estatuto para que possamos desenvolver o trabalho voltado para o turismo. São as propostas de desenvolvimento, de formatação de roteiros. E também o interesse durante dois anos dessa nova diretoria é estar buscando alguns recursos para o município. Então a partir do Conselho consolidado, nós temos aí como plantear verbas, o interesse de instâncias turísticas dentro do Ministério do Turismo. Então são várias ações que só com o Conselho consolidado que podemos plantear. Então a partir daí teremos muito trabalho a fazer. Além desse Conselho agora, quem estiver interessado, o empresário que estiver interessado nessa parte de fazer parte do turismo, que ele tem algum atrativo turístico para oferecer, ele pode participar dessa reunião? Como é que ele deve proceder? As reuniões do Conselho serão abertas, a partir do momento da eleição do presidente, ele fará uma reunião por mês aberta com proposta. Então sempre estaremos convidando os empresários que têm interesse do desenvolvimento turístico na cidade para participar das reuniões. Todos, na verdade, podem participar e teremos aberto para propostas, para sugestões. E é um conselho deliberativo. Então várias ações serão realizadas e realmente ficaria muito feliz do interesse, do envolvimento dos empresários no ramo de turismo da cidade de Pinda. Nós também conversamos com pessoas ligadas diretamente ao turismo e que agora também fazem parte do Conselho. Uma coisa que vem agregar muito para a região, Pinda, e eu acredito que esse conselho vai trazer boas coisas, boas oportunidades, boas... Enfim, eu acho que Pinda precisa desse tipo de associação para que a gente possa realmente divulgar um pouco mais a região. E Pinda merece. Tem várias coisas interessantes que o nosso cliente precisa conhecer, o público que nos visita, que passa nesse eixo Rio-São Paulo. Eu acho que vai ser muito bom. É uma bela oportunidade de Pinda se fazer conhecer, não só internamente no país, mas no mundo também. O que o senhor falou, o pessoal que passa por aqui, o Colonial Plaza, num ponto estratégico aqui, a beirada da Dutra, serve não só para o turismo em Pinda, mas para toda a região também, né? Sim, nós estamos estrategicamente localizados aqui no eixo Rio-São Paulo, esse ano com a Copa do Mundo, então eu acredito que vai ser realmente um ponto bem frequentado. E nós estamos, acho que no local certo, na hora certa. Então, acho que o Conselho chegou realmente numa hora boa e tem tudo para alavancar esse turismo na cidade. É, o Conselho tem tudo para alavancar, é uma forma da cidade participar desses eventos que vão ser trazidos para Pinda. É uma forma das pessoas também de fora virem para Pinda, conhecer a cidade. Então, eu acho que tem tudo para dar certo e vai dar certo. É um grande salto, sem a cidade já merecer isso já há algum tempo, né? Temos muitos atrativos, temos um fluxo muito bom na cidade, né? Vários setores que atraem as pessoas, então esse é um grande salto para a cidade e para todos nós. E você falando, um grande, a Pinda Manhã tem muitos atrativos, né? E a Nova Cucula é um desses atrativos, né? Oferece muitas opções para os turistas, tanto para a população que vem aqui, né? Para a cidade. Com certeza, a Nova Cucula tem os atrativos de hospedagem, alimentação, a cultura, yoga, trilhas, o rio, como outros pontos também da cidade são atrativos. Então, falamos de Nova Cucula, mas também vamos falar cidade como um todo, né? Essa cooperação que aprendemos agora aqui com a palestra é muito interessante. E a missão de Nova Cucula é ser um farol brilhante, né? Para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. E aí, com ela, também está levando a Pinda Manhã Gaba. Então, acho que o CONTUR está no caminho certo e bons frutos podem vir por aí. Com certeza, acho que vem na hora certa, né? É um caminho para todas as pessoas e, ou seja, a hora certa para tudo acontecer. É agora. Vamos em frente. As atividades do CONTUR começaram efetivamente no dia 19 deste mês, quando estarão reunidos no auditório da Prefeitura para a eleição de seu presidente. A partir daí, serão realizadas reuniões mensais para tratar dos mais variados assuntos relativo ao turismo na Princesa do Norte.